E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar um pouco da estratégia pra gente chegar a uma sociedade libertária, porque sempre que falta mais ou menos um ano pras eleições, muitos libertários começam a falar de uso político contra a própria política, como se a democracia não filtrasse os melhores políticos, as pessoas que poderiam ser boas pra população, por assim dizer, e sempre faz com que os maus políticos, os mais psicopatas, os mais mentirosos acenam ao poder. Tanto é que eu acho que sempre que um cara é eleito, ele é o pior cenário possível. A diferença é que em alguns países o pior cenário possível sempre é econômico, ou às vezes é econômico, ou às vezes é psicossocial, às vezes é os dois, tá ligado? Às vezes o negócio degringola e tudo se torna catastrófico, e é óbvio que algumas ideias são piores que outras, só que se aquele político que tinha as piores ideias não conseguiu chegar ao poder, é muito provavelmente porque elas não estão bem solidificadas no tecido social ainda pra que as pessoas votem nele e apoiem essas ideias que, por mais que sejam ruins, as pessoas achem que é boa ou algo do gênero. Eu não quero bater muito nos gradualistas aqui, só que eu queria só definir como a gente conceitua o gradualista, porque eu vou falar de mudança gradual aqui, eu não queria confundir as mesmas coisas, as coisas na verdade. Quando você fala de gradualismo pra o anarcocapitalismo, pra o libertarianismo, o que você está dizendo é o seguinte, é o uso do meio político contra a democracia, contra o próprio Estado, e quando a gente está falando de processo gradual, aí sim tem o significado que tem comumente, que é algo que vai ocorrer de forma lenta. Mas então, eu sou completamente contra o gradualismo, ou seja, eu sou contra o uso da política, contra a política, da democracia contra a democracia, eu acho que isso é contraproducente, não acho que isso seja antiético, mas eu vejo isso como um completamente absurdo, eu não vejo que isso vai trazer bons frutos, bons resultados, acredito que vai ser mais pernicioso, porque o resultado é que a curto, a médio e a longo prazo, mais pessoas passem a acreditar na democracia, mesmo que você seja um libertário que sabe que a democracia é antiética, sabe que o Estado tem que acabar, às vezes você acredita que o Estado pelo menos pode permitir artifícios ou ferramentas contra o próprio Estado, então ele seria eficiente pelo menos nisso, ou ele seria eficaz pelo menos nisso, me preocupa bastante, por isso que eu sou contra tudo isso aí. Mas a minha estratégia é basicamente mudar o problema de baixo pra cima. No livro O Que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe, ele fala sobre a estratégia de cima pra baixo e de baixo pra cima. De cima pra baixo ele diz que não dá mais, só daria pra fazer isso se você estivesse num cenário mais descentralizado, algo que estivesse mais próximo de uma monarquia, hoje em dia isso é impossível, os Estados adquiriram muito mais poder, então é algo que está fora de questão. Já quando você fala de uma mudança de baixo pra cima, não necessariamente do uso político ou dos pequenos políticos, das caixas mais baixas, por assim dizer, vereadores ou os deputados estaduais, esse tipo de coisa, ascendendo pro maior. Não, tudo deve iniciar com o indivíduo. Isso é extremamente importante porque o próprio libertarianismo, o próprio narcocapitalismo está calcado no individualismo. E não adianta dizer, ah não, você é um individualista porque você é egoísta. No fundo, toda ação é egoísta. Porque por mais que você queira fazer algo de bom pra alguém, tu tá fazendo aquilo ali porque aquilo vai te trazer uma satisfação primeiro. Então, no final das contas, toda ação, praxeologicamente falando, toda ação, ela necessariamente busca diminuir o desconforto, sair de um estado menos confortável pra um estado mais confortável. Então, no fundo, sempre vai ser egoísta. Então, essa crítica é completamente ignorante. Você dizer, ah não, você é um individualista, você só pensa em si mesmo. Isso é besteira, tá? Inclusive, eu acabei descobrindo o termo já tem algum tempo de ego-altruísmo. Achei muito interessante, quero poder estudar mais sobre isso mais pra frente. Se alguém tiver fontes legais pra estudar sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu realmente tô interessado nisso aí. Já é algo que me fascina há um bom tempo. E depois que eu descobri esse termo, descobri que já há ideias de união entre egoísmo e altruísmo, eu achei muito interessante. Fiquei feliz que já tenha coisas pra estudar sobre isso aí, mas eu tenho que ir mais a fundo. Mas, vamos lá. Voltando ao foco principal aqui. Quando eu falo sobre o individualismo, eu tô querendo falar de fazer uma mudança própria. Mudar a si próprio. Primeiro, antes de tudo, isso tem que ser feito. Porque não adianta tu querer resolver os grandes problemas, tu querer lutar contra o estado, se teus hábitos ainda são destrutivos pra tu próprio. E isso é algo muito ruim. E é algo que eu tô tentando mudar em mim mesmo, inclusive aqui com o canal. E tô tentando fazer com que mais pessoas mudem também. Eu tô fazendo isso implicitamente, porque eu nunca parei pra falar especificamente sobre isso, assim como estratégia, né? Sempre falo que, pô, é bom você mudar a si próprio, você tem bons hábitos. Mas isso reflete diretamente no libertarianismo, no anarcocapitalismo. Porque quando uma pessoa tem bons hábitos, quando ela tem boas práticas, na verdade, isso faz com que se reflita completamente na vida dela. E ela se torna exemplo, ela se torna espelho pras outras pessoas. Poxa, o que é que será que aquele cara faz pra atingir os objetivos dele? Pra atingir as metas dele? E aí quando a pessoa te questiona e tu diz que tu faz tudo isso porque tu tem um objetivo, tu tem uma estratégia libertária que é completamente calcada no indivíduo, que está inteiramente ligada com você próprio, com as suas ações, com o individualismo metodológico, poxa, isso se torna muito inspirador. Isso se torna um exemplo excelente pras outras pessoas. Tem até alguns vídeos que eu já vi de alguns libertários falando, poxa, é muito mais fácil primeiro tu vencer na vida, tu se tornar independente financeiro, tu não ter mais tantos laços com o Estado, tu meio que desatar tuas amarras e depois falar sobre o libertarianismo, porque ninguém vai te questionar se tu é um moleque ou algo disso ou algo daquilo, sabe? Porque muita gente se preocupa muito mais com a forma do que com o conteúdo. E isso, infelizmente, é assim. Não tem como a gente mudar. Então, mude a si próprio primeiro. Adquira bons hábitos. Passe a ler mais. Estude mais. Foque mais na sua vida profissional. Às vezes é bom a gente, inclusive, esquecer um pouquinho do Estado. Eu sei que é muito difícil, mas a gente não pode deixar o ódio ao Estado corroer tudo o que a gente está fazendo. Se toda vez que a gente parar para ler um livro, a gente ver os exemplos, as coisas que estão acontecendo ali, e ficar coligando tudo aquilo ali com as coisas que o Estado está fazendo, caramba, às vezes a gente desfoca do livro, tá ligado? A gente deixa o livro de lado. Os pensamentos de a gente vão longe. Eu digo isso porque eu leio bastante enquanto eu estou indo para o trabalho, sabe? É um dos horários que eu tenho disponível quando eu estou indo de ônibus. E, às vezes, eu estou lendo alguma coisa lá, e eu passo por uma plaquinha lá de algum tipo de obra estatal, e eu vejo a quantidade de dinheiro que está sendo gasto ali, e eu começo a fazer correlação daquilo ali com o livro. Cara, me causa uma raiva dantesca, que, às vezes, eu termino minha viagem, não termino de ler o que eu deveria ter lido no dia, não faço o progresso que eu deveria ter feito porque eu estava simplesmente alimentando minha raiva contra o Estado. E aí, ao mesmo tempo, sei que é até um pouco paradoxal, usa essa raiva de volta para focar no livro, sabe? Não simplesmente sente a raiva e fica com aquela raiva ali presa. Tu tem que sentir a raiva, e depois tu tem que canalizar isso de volta para tu estudar, para tu poder melhorar de vida, para tu se tornar exemplo para as outras pessoas. Não adianta tu querer resolver todos os problemas do mundo se tu não consegue nem resolver os teus pequenos problemas. Isso é o que eu estou fazendo constantemente. Eu vejo algum problema, eu digo, poxa, eu tenho que me livrar desse problema. Eu tenho que mudar a mim mesmo por causa disso. Então, esse é o princípio. Esse é o ponto fundamental. Se a gente não mudar agora o que está na base, não adianta a gente querer acabar com o Estado. O Estado tem que acabar para ontem. A escravidão que o Estado causa tem que acabar para ontem. Só que a gente não pode ser utópico e achar que isso vai ocorrer. A mudança de Estado para uma sociedade sem Estado vai ser muito gradual, vai demorar muito. E isso, infelizmente, é assim. Se o Estado acabasse de um dia para o outro, se a gente dormisse na sociedade estatista e acordasse numa sociedade sem Estado, muito provavelmente ia surgir um Estado no dia seguinte. Gangues extremamente poderosas iam se tornar os novos Estados porque a gente não teria bases sólidas o suficiente. E bases sólidas o suficiente para que se instale uma sociedade libertária precisa de hierarquias naturais. E essas hierarquias naturais só surgem quando nós nos aprimoramos. Infelizmente, é assim. Eu poderia chegar aqui para vocês e dizer olha só, votem em um político X, votem em um político Y, porque isso é muito mais agradável. Porque você se sente fazendo parte da mudança muito mais do que se você estiver mudando só a si próprio. Inclusive, isso é uma coisa que ocorre muito entre os esquerdistas mais jovens que os caras estão lá querendo fazer a revolução só que, basicamente, eles não estão nem tentando mudar a própria vida deles ainda. Tá ligado? Eles estão tentando fazer uma revolução de cima para baixo. Isso é algo até que o Olavo de Cavalho fala constantemente nos vídeos dele. E sim, eu assisto os vídeos do Olavo de Cavalho porque ele tem insights extremamente interessantes. Inclusive, quando ele aplica epistemologia aos conhecimentos dele. Muita gente critica diversos pontos dele quando ele fala sobre ciências naturais e tal. Mas quando ele fala sobre a epistemologia das ciências naturais, eu tendo a concordar bastante com o Olavo de Cavalho porque ele faz críticas ao empirismo. Muitas vezes ele nem fala que está fazendo uma crítica ao empirismo, mas ele está fazendo uma crítica implícita ali. E isso, para mim, é extremamente importante. É inteiramente, supra-sumalmente, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que é de fundamental importância para as pessoas entenderem como é que funciona a epistemologia do empirismo e a epistemologia do racionalismo. Mais para frente, inclusive, eu quero fazer alguns vídeos sobre isso aí. Mas para não perder o foco, o Olavo de Cavalho fala bastante sobre a estrutura, né? A estrutura meio que da sociedade, tá ligado? E ele fala que para as coisas mudarem teria que ser muito gradual. As coisas que ele ensina deveriam mudar as pessoas em 30, 40 anos e só depois essas pessoas chegariam ao poder. Só que ocorreu um boom gigante. As pessoas ascenderam ao poder do nada. E, cara, elas não têm nenhum tipo de preparo. Elas não têm nenhum tipo de conhecimento suficiente para estarem no cargo ou no local onde elas estão agora. Isso preocupa ele. E a mesma coisa que me preocupa em relação ao libertarianismo. Mas, bom, essa era a minha ideia. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham. Tem links nos comentários, tá? Não estou deixando mais na descrição. Estou deixando nos comentários. E, bom, é isso. Ah, e obrigado aos apoiadores, tá? Estou com a nova iluminação. Isso é muito por causa de vocês. Continuem comprando livros na Amazon ou qualquer coisa na Amazon. Isso vai me ajudar bastante. Os links que estão na descrição são justamente... Perdão. Os links que estão no primeiro comentário fixado são justamente para isso. E valeu, falou e fui.